Nunca desenha o meu nariz direito? É! Rider! Boa prisão! Você de falta da sua risada! Ah, é enfim, só... Ah, quem está aí? Nossa! Ah! Oi. Seguinte, escuta aqui. Eu não queria apelar pra violência, mas você não me deixa a escolha. Acho que isso vai doer. Você vem, Loura! Melhor dia da minha vida! Joga o cabelo!